Estação TJ informa. Nos dias 29 e 30 de agosto de 2019, o Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com a Polícia Civil do Estado, realizou a segunda edição do Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso. Durante o encontro, órgãos e instituições envolvidos no sistema de segurança pública discutiram o aperfeiçoamento da aplicação da lei penal. Como aponta o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Delegados, advogados, promotores, juízes, esse encontro aqui visa nós estarmos juntos desde o início praticando aqueles atos processuais que só vem a dar celeridade e garantia ao final do processo. Um dos coordenadores do evento, o desembargador Marcos Machado, destaca a importância da reunião. Nós precisamos ter a compreensão de cada ótica, de cada instituição, para que nós possamos prestar a jurisdição corretamente. E essas oportunidades, esses eventos, eles se prestam para isso. A ação é voltada para a qualificação de magistrados e participantes e abordou temas relevantes, como o acordo penal e a psicologia do testemunho. Um dos palestrantes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, elogia a iniciativa. É importante que a gente tenha esse diálogo, tanto no âmbito do Judiciário, como no âmbito do Ministério Público, tendo em vista a necessidade de combate à criminalidade, a aplicação das novas leis. Da Estação TJ, Helene Coimbra.